Manchou sua roupa? Não se preocupe! Aqui você vai saber como retirar essa mancha que persiste. Veja! Caneta esferográfica. Devemos esfregar com uma mistura de leite e vinagre. Repita a operação várias vezes. Manchas de frutas. Coloque leite fervendo sobre a mancha. Deixe até o dia seguinte e lave. Sal. Sal ajuda a tirar muitas manchas. Antes de usar qualquer produto para remover manchas do tecido, passe um pouco de sal que facilita a retirada. O ferro muito quente deixe uma marca amarelada e feia no tecido. Quando isso acontecer, passe água oxigenada sobre a parte manchada e lave em seguida com água. Mancha de Coca-Cola. Se deixar Coca-Cola na roupa, não se preocupe. Tire-a com água gelada. Não use água morna, pois assim a mancha vai se fixar no tecido. Gordura. Se algum tecido ficar com mancha de gordura, coloque um papel absorvente embaixo da mancha. Passe com ferro bem quente. O papel absorverá gordura, fazendo a mancha sumir. Avilando as manchas, ferrugem. Para removê-la, coloque sal sobre o tecido manchado, pingue gotas de limão, deixe secar no sol e depois lave. Tire-a com água gelada. Tire-a com água gelada.